E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou fazer pra vocês a capa da tampa do vaso, tá bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo, continuando a nossa aulinha do jogo de banheiro 4 peças, usando barbante Euro Roma, número 4, nas cores branca e rosa pink, tá bom? Então, vamos lá. Ó, assim que ficou a capa, tá? Ela fica com esse babadão mesmo, mas eu vou deixar todas as medidas aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, vamos lá pra mais uma aula, continuando usando o barbante número 4, na cor branca e na cor pink, tá? É a quarta aula, a quarta e a última aula desse joguinho de banheiro, tá bom? Então, vamos lá fazer a tampa pro vaso. Bom, pessoal, com o barbante branco, eu já fiz aqui as minhas 42 correntinhas. Então, pra começar, você vai fazer 42 correntinhas, tá? Fez as 42 correntinhas, você vai fazer mais três. Uma, duas, três. E vai pôr um ponto alto na quinta correntinha. Um ponto alto. Vou seguir essa primeira carreira fazendo um ponto alto pra cada correntinha de base. Então, vou subir aqui, ó, fazendo um ponto alto pra cada correntinha de base, tá? Sem segredo nenhum, só vai caminhar até o final da carreira fazendo pontos altos. Fiz aqui a minha carreira de pontos altos, agora eu vou virar o trabalho e vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. No ponto da frente, eu vou fazer, ó, um ponto alto. Aí, vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois da base, no terceiro eu faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas, vou pular dois da base, no terceiro vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E assim, eu vou seguir até o final. Tem que terminar com dois pontos altos, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha carreira e já volto. Ó, já fiz aqui a minha carreira, tá? A minha segunda carreira. Então, agora, a gente vai fazer uma sequência, tá? Então, a gente vai fazer, temos duas carreiras aqui, estamos na segunda. Vamos fazer mais treze carreiras, tá? Ficando no total com quinze carreiras, tá bom? Então, quando finalizar as quinze carreiras, sempre fazendo uma carreira de pontos altos. A próxima, dois pontos altos, duas correntinhas, pulo dois da base, tá? Então, intercalando assim, você vai fazer quinze carreiras. Então, vou fazer aqui minhas quinze carreiras e vou voltar com vocês, tá bom? Pessoal, já fiz aqui as minhas quinze carreiras, tá? Ó, e terminei com a última carreira de pontos altos, igual o que a gente começou. Então, agora, a gente vai começar a diminuir pra fazer o formato da tampa, tá bom? Então, presta atenção aqui, ó. A gente vai fazer três correntinhas, vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vai pular um ponto. Aí, pular um ponto. No terceiro ponto, a gente vai fazer um ponto alto. Aí, no próximo, faço mais um ponto alto. Aí, vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois da base. Vou vir no terceiro, vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulo dois da base. No terceiro, faço um ponto alto. Vou fazer isso até chegar... Até sobrar dois pontos altos aqui no final, tá bom? Eu vou deixar sobrar dois pontos altos, e aí, eu vou voltar com vocês. Fiz aqui meus dois pontos altos, sobraram dois. Eu vou direto pro último ponto e faço um ponto alto. Sem correntinha, sem nada, tá bom? Aí, vou virar o meu trabalho. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vou subir três correntinhas. E vou direto, ó. Vou pular esses dois pontos aqui, vou direto pro espaço, fazer um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo lugar. E vou seguir onde tem ponto alto, eu vou fazer ponto alto. Aí, vou no espaço, eu vou fazer meus dois pontos altos. E onde tiver ponto alto, eu vou pôr ponto alto. Então, a gente vai subir... Essas carreiras, intercalando da mesma forma que a gente já vinha fazendo. Só que agora, a gente tá diminuindo aqui nas laterais, tá bom? Então, vou fazer essa carreira aqui, volto no finalzinho, antes dos três pontos altos finais, tá bom? Pessoal, chegando aqui no final, fiz os dois pontos altos dentro do espaço. E vou pro último ponto aqui, ó, das correntinhas que a gente subiu. Pulando esses dois, e faço um ponto alto. Tá vendo? Aí, agora, a gente já vai virar novamente. Vai subir três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, vou pular, ó, dois de base. No próximo, eu faço o meu ponto alto. Aí, no próximo, mais um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois de base. Vou no próximo, faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base. No terceiro, faço um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, vou seguir assim até o final, até sobrar os três últimos pontos novamente. Cheguei aqui no final, fiz duas correntinhas. Pulei dois de base, fiz dois pontos altos. Agora, eu já vou vir direto. Vou pular os dois que tem na frente. E vou fazer o ponto alto no terceiro ponto, que é onde a gente fez as três correntinhas. E finalizo essa carreira. Então, agora, a gente só vai subir aqui, ó. Subir diminuindo, tá? Eu fiz quantas carreiras? Uma, duas, três. Vou fazer mais três, tá bom? Vou fazer mais três carreiras, finalizando com pontos altos, tá bom? A última carreira tem que ter pontos altos. Então, vou fazer aqui, volto com vocês. Fácil essa diminuição, né, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, que aí você consegue entender, tá bom? Ó, pessoal, já fiz aqui, ó, as seis carreiras de diminuição, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras diminuindo. O mesmo trabalho de intercalar uma carreira com a outra. Só a diferença que a gente vai vir diminuindo, tá bom? Então, você fez desse lado, você vai fazer a mesma coisa desse lado, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fiz desse lado, aí você vai fazer a mesma coisa desse lado. Só que desse lado, você só vai fazer quatro carreiras, tá bom? Você vai fazer uma, duas, três, quatro. Quatro carreiras, não. Ó, você vai, vamos vir aqui, ó. É isso mesmo, ó. Uma, duas, três, quatro carreiras. Você só vai fazer quatro carreiras de diminuição desse lado. De qualquer lado que você queira fazer, tá? De um lado ou de outro. Quatro carreiras de diminuição. E do outro lado, você faz seis carreiras de diminuição, tá? Pra dar o formato legal da tampa do vaso, tá bom? As medidas, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? As medidas dos tapetes e da tampa do vaso e do papel, do porta-papel higiênico, tá bom? E aí, lá também na descrição, eu vou deixar o link dos outros vídeos, tá? Dos vídeos anteriores do jogo de banheiro, tá bom? Então, qualquer coisa, você vai lá na descrição, que sempre vai ter uma informação legal pra você ver lá, tá bom? Então, agora, vamos pra segunda parte. Pessoal, ó, já amarrei o meu fio rosa, tá? O pink, aqui na pontinha do meu trabalho. Escolhe uma pontinha e amarra o seu fio rosa, tá? Ou o fio que você esteja trabalhando, ou continue com o que você já tá. Se você tá fazendo de uma cor só, você vai fazer, ó, uma correntinha, tá? E daí, você vai vir pro espaço e vai pôr um ponto baixo. No mesmo espaço, mais um ponto baixo. Vou passar pro próximo espaço, ó. Tô descendo aqui a lateral, tá? Do trabalho. Vou colocar dois pontos baixos. Próximo espaço, um ponto baixo. Dois pontos baixos. Próximo espaço, um ponto baixo. Dois pontos baixos. Próximo espaço, um ponto baixo. Dois pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui a volta inteira. Eu vou passar pontos baixos sobre toda a volta, tá? Dando toda a volta no trabalho, eu vou fazer pontos baixos. Tá bom? Bem fácil, bem simples, que a gente já fez esse processo nas outras três peças. Então, vamos continuar aqui, dando a volta, fazendo tudo em ponto baixo. Eu vou fazer isso três vezes. Essa e mais duas carreiras de pontos baixos. Dando toda a volta, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu e você faz aí o seu. Bom, pessoal, então, eu já fiz aqui, ó. Fiz toda a volta de pontos baixos, três carreiras, tá? E aí, arrematei o meu fio. Então, ele ficou assim, ó. Agora, vamos pra próxima parte. Ó, amarrei o meu fio. Então, a gente finalizou, finalizei aqui, arrematei o meu fio. Aí, três, quatro pontos antes que eu arrematei, eu amarro o meu branco. Agora, novamente. E vou subir três carreiras, três correntinhas, perdão. Uma, duas, três. Aí, no próximo, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir no próximo, vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Fiquei com três pontos altos separados por duas correntinhas, ó. Tá? Então, agora, a gente vai fazer duas correntinhas. E vou pular dois de base. No terceiro, eu vou fazer o meu ponto alto. Aí, vou pôr mais dois pontos altos seguidos. Dois. Três. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois de base. No terceiro, vou fazer um ponto alto. Vou fazer no próximo, mais um. No próximo, mais um. Ficando com três. Tá? Então, essa vai ser a sequência agora. Duas correntinhas. Pulo dois da base. No terceiro, faço um ponto alto. E sigo fazendo mais um. Ficando com três. Seguidos, tá? Aí, duas correntinhas. Pulo dois da base. Vou no terceiro, faço um. No próximo, dois. No próximo, três. Vou fazer essa sequência agora, em toda a volta. Lembrando de quando a gente tiver nessa ponta, nessa ponta, e nessas duas pontas aqui, ó, a gente faz três pontos altos, duas correntinhas. Não pula ponto e faz mais três pontos altos, certo? Então, vou fazer toda essa volta e volto com vocês. Então, pessoal, ó, já fiz a carreira, tá? De três pontos altos, duas correntinhas, pulo dois da base. E agora, vamos pra próxima carreira. Que não muda muita coisa, né? O que muda é só nos cantinhos, nos quatro cantos, né? Então, aqui, ó, finalizei minha carreira. Vou percorrer aqui, ó, com ponto baixíssimo. Tá? Os três pontos altos aqui, até chegar no meio dos dois, das duas correntinhas aqui. Aqui, eu vou subir uma, duas, três. Então, pessoal, na ponta aqui, ó, você vai fazer. Subiu as três correntinhas, faz um ponto alto, dois pontos altos. Fiquei com três. Vou fazer uma correntinha e mais três pontos altos. Um. Dois. Três. No mesmo lugar, tá? Mais uma correntinha, faço mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Tá? Então, fiz três pontos altos aqui. Aí, vou seguir direto, ó, pulando os três pontos de base pro próximo espaço. E vou fazer um leque de dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntinhas. Um. Dois pontos altos, tá bom? E aqui na lateral, eu vou seguir fazendo leques de dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Sem correntinha aqui, tá? Vou direto pro próximo espaço. E nas quatro pontas, onde tem esses três pontos altos, que eu não pulei ponto de base, eu coloco três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. Tá bom? Então, eu vou fazer em toda a volta e já volto aqui. Já fiz aqui a carreira. Finalizei aqui com ponto baixíssimo, vou caminhar até o próximo espaço. Chegando aqui no próximo espacinho de correntinha, depois dos três pontos, eu subo três correntinhas. E aqui, eu vou fazer um leque de três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos, tá? Aí, passo pro próximo espaço, depois dos três pontos altos, novamente, e faço mais um leque de três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. É o mesmo processo dos tapetes, tá, pessoal? Então, você que já tá fazendo um jogo, que tem uma noção, você já vai saber o que vai fazer a partir de aqui. Daqui. A partir daqui, você já sabe o que vai fazer, né? Você só vai repetir o acabamento. São quatro carreiras, né? E depois a última com a cor rosa. Certo? Mas, como pode vir outra pessoa querendo ver só a capa, então, eu tenho que fazer todo o processo da aula até o final. Então, ó, fiz dois leques, ó. E aqui, na lateral, eu vou repetir. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Igual a parte de trás da capa. Quem já sabe, não vai nem ver o vídeo, mas vê aí, gente, pra dar uma forcinha, tá? Curte, tá bom? Porque a maioria já sabe como fazer a parte de trás, né? Só que é mesmo um modelinho que daí já segue andando. Mas, tem muita gente aqui que não sabe fazer, então, gosta do passo a passo, tá bom? Então, aqui na lateral, só lembrando, a gente vai fazer leques de dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. E nas pontas, o que que a gente vai fazer? Nos espacinhos, ó, tenho dois espacinhos. Então, nesses dois espacinhos, eu vou colocar um leque de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Sigo direto pro próximo espaço, sem correntinha. Faço mais um leque de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, tá bom? Nas pontas, eu faço assim. Nas laterais, eu faço só um leque de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Ó, pessoal, fazendo aqui, ó, já terminei a segunda carreira de leques, vou pra terceira, finalizei com ponto baixíssimo, vou caminhar aqui nesses dois pontos, ó. Até chegar no meio do leque novamente. Cheguei no meio do leque, vou subir três correntinhas e vou fazer o leque novamente. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Na carreira anterior, a gente tem dois leques. Nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer três, ó. Entre os dois leques, eu vou fazer um leque. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Duas correntinhas, vou fazer mais um ponto alto. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. E no próximo leque, eu faço o leque novamente. Um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Duas correntinhas, mais três pontos altos. Um, dois, três. Então, agora, nas pontas, vai ficar com três leques, tá? Leque sobre leque, leque entre os leques e um leque sobre o outro leque, tá bom? E nas laterais, continua a mesma coisa. Leque de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, tá? Vou fazer essa carreira, e a próxima carreira, eu faço igualzinha a essa, tá? Nas pontas, eu vou fazer um, dois, três leques de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Na lateral, eu faço leque sobre leque de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Então, eu vou fazer essa e mais uma carreira igualzinha a essa, tá bom? E aí, eu já venho com a parte do acabamento, que serão leques de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Só que em todos os leques, tá? Não só nas pontas, tá bom? E aí, a gente já finaliza pra fazer a parte de trás. Ó, pessoal, terminei aqui, tá? A última carreira é com a... Com a rosa pink, tá? Que eu fiz três, o leque de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, tá? Em todos. Antes, a gente tava fazendo só na ponta, né? Agora, é em todos, tá bom? A última carreira é em todos. Aí, você vai fazer a parte de trás. Você vai dobrar e medir, mais ou menos, na metade. Aí, você vai amarrar o barbante, tá bom? Então, eu achei aqui a metade, ó. E amarrei o meu barbante aqui. E aí, daqui, eu vou começar a fazer, ó. Uma correntinha. Então, pessoal, depois que você fizer, ó, essa parte, a primeira corrente, ó. Aí, você vai subir aqui três correntinhas e vai fazer nove pontos altos. Não, perdão. Três correntinhas, nove... Mais nove correntinhas. E um ponto alto nesse ponto alto aqui. E vai seguir só diminuindo, indo e voltando, indo e voltando, tá bom? Até chegar no final, que sobra só uma correntinha pra cada ponto, tá? De separação. Então, aí, finalizamos a peça. Eu volto mostrando como ficou o final pra vocês. Pessoal, vamos lá. Pra começar a próxima carreira, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. E vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui é bem fácil. Você só vai diminuindo. E vou colocar agora um ponto alto, aonde tem um ponto alto aqui, ó. E vou fazer novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? E vou fazer novamente, ó, o meu ponto alto, onde tem um ponto alto aqui, tá bom? Então, eu vou seguir aqui até o final, tá? E no final, eu faço um ponto alto na terceira correntinha aqui, ó. Tá bom? Seguindo, indo e voltando até sobrar só uma correntinha. E um ponto alto pra cada correntinha, tá bom? E aí, eu venho finalizar com vocês. Então, pessoal, ó, terminei aqui, tá? Ficou assim, ó, a parte de trás, tá bom? Bem fácil, tá? De fazer. Fez a primeira carreira, o resto é bem fácil de fazer. Então, ele ficou assim, ele vai ficar com um babadão bem grande caído na tampa, tá bom? Então, eu vou tirar foto e na capa vocês vão ver como ele vai ficar caído. Mas as medidas, tudo certinho, eu vou pôr aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, ficou assim a nossa capa da tampa do vaso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!